Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, em recipientes fora do solo e passar essas informações numa linguagem técnica bem simples para que todos compreendam. Criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade LAR Toca do Assis. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou comentar sobre a produção de mudas, mas principalmente sobre a qualidade das sementes, tá certo? É um vídeo curto também, se vocês puderem ficar até o final do vídeo. Acredito que vai ajudá-los com algumas informações, tá certo? Muitas pessoas estão pedindo informações, principalmente na parte da produção de mudas, ok? Então eu vou comentar aqui, em uma série de vídeos, tá certo? Alguns itens que a gente precisa comentar, seria para a produção de mudas, de plântulas, eu preciso basicamente pensar na semente. E na semente, a gente precisa pensar na qualidade da semente, tá certo? Eu tenho alguns vídeos que eu falo de sementes, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, eu acho que se vocês puderem, eu tenho certeza que se vocês puderem assistir, vai ajudar bastante, ok? Bom, eu sempre falo, né? A qualidade da semente é fundamental, ok? Então, existem duas classes, digamos assim, de semente, aliás, três classes, né? Uma é a semente coletada, ok? Eu já comentei aqui em algumas situações, tá? Vídeos, postei vídeos sobre produções, né? Na verdade, processamento de sementes que a gente coleta, tá? De plantas, né? E depois, como se faz para a produção de mudas ou mesmo armazenamento, ok? Vale dizer que algumas sementes, né? A gente tem que coletar, processar e fazer o plantio o quanto antes possível, tá? Normalmente, essas sementes são as sementes de palmeiras, tá? As palmeiras, muitas variedades de palmeiras, em poucas semanas ou até dizendo poucos dias, elas perdem o vigor, tá? E com isso, elas acabam não germinando, tá? Então, eu já fiz vários trabalhos com várias espécies, tá? Então, armazenamento de sementes de palmeiras. Como a gente fala, por exemplo, né? No caso, digamos, de alface, que eu posso armazenar dois, três, quatro, cinco anos, né? No caso de palmeiras, elas em poucos dias, poucas semanas, elas perdem o vigor, tá? E elas acabam não germinando. Então, são algumas dicas que a gente acaba dando aqui, tá certo? Mas, fora essas sementes que você coleta, né? Que normalmente não tem a sua comercialização. As sementes comercializadas, né? Existem duas linhas, tá? As chamadas amadoras, que normalmente elas vão ser vendidas somente naquele saquinho, né? De valores bem baixos, tá? E as sementes profissionais, seja as sementes híbridas ou não, são sementes que já vêm numa quantidade maior, próprio em saquinho, ou ainda, tá? Em latas ou até baldes, tá? Então, existem sementes, por exemplo, de própria alface, tá? De coentro e outras sementes que elas são vendidas em baldes, tá certo? Então, são sementes profissionais para o sistema de produção, ok? Eu não sei aqui qual é o seu objetivo, né? Mas, se vocês forem produzir para o sistema profissional, vocês precisam ter sementes de qualidade, ok? E sementes de qualidade não são tão baratas, tá? Então, a gente tem que colocar esse ponto aqui, tá certo? Então, dentro dessas sementes profissionais, né? Existem em algumas espécies, não só em todas, as sementes peletizadas, tá? Eu fiz um vídeo sobre sementes peletizadas, eu vou deixar aqui. Na verdade, são sementes que se coloca uma resina, alguma substância que ela fique mais fácil de se trabalhar, tá? Então, existe, por exemplo, é muito conhecido semente de alface peletizada, que ela é redonda, né? E a gente sabe que a semente de alface, tá? Sem ser peletizada, ela parece alpiste, né? Ela é longa, né? Então, é bem diferente com relação a isso, mas para facilitar o manejo dessas sementes na hora do plantio, ok? Eu vou fazer outros vídeos com relação a sementes peletizadas, né? Só para vocês terem uma ideia como é feito no sistema profissional, ok? Bom, escolhendo a semente, né? Na verdade, no caso, por exemplo, da alface, a gente está fazendo um trabalho com oito variedades de alface, né? Crespa, tá certo? Então, a gente vai passar algumas informações para vocês aqui, tá certo? Para vocês terem uma noção, né? Porque não é somente um tipo de alface crespa, tá? Existem dezenas de variedades, dezenas de empresas que produzem sementes profissionais da alface, que eu estou falando aqui que a gente faz o trabalho, alface crespa. Existe alface lisa, alface americana, alface colorida e assim vai, ok? E aí, no sistema profissional, a gente encontra várias, várias variedades, tá certo? Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que eu acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam de cultivar as plantas, né? Nesse sistema que é o sistema de vaso. Outro item que poucos comentam, né? É como essas sementes foram transportadas, tá certo? As sementes são, na verdade, parte viva, né? Elas têm um embrião dentro, tá certo? Estão vivas, ok? Se elas forem transportadas, tá? Num caminhão que não tem refrigeração, ou transportada num carro, né? E fica no sol por muitas horas, isso pode causar problemas nessas sementes, tá certo? Então, muitas vezes, a culpa não é nem de quem está te revendendo essas sementes. A culpa pode ser sua mesmo, tá? Deixando essas sementes em situação de muito calor, tá certo? E isso pode prejudicar as sementes, ok? E por fim, né, que tem que ser falado aqui, é o armazenamento, ok? Essas sementes, tá certo? Por ser vivas, né? É interessante que elas sejam armazenadas em condições favoráveis. E quais seriam as condições favoráveis, tá? Seria de temperatura baixa, né? Não no sistema de congelamento, mas um sistema aí na faixa de 8, 12, 15 graus centígrados seria o ideal, ok? Então, no nosso caso, a gente deixa as sementes, por exemplo, na parte da geladeira, que é o refrigerador, tá? Ela está na faixa de 12, 15 graus Celsius, né? Tá? Que é interessante para você armazenar as sementes. Não congele as sementes, tá certo? A gente já comentou sobre isso em alguns vídeos, né, gente? Eu vou deixar aqui no exenho também. A grande maioria das sementes, né, elas não suportam congelamento tradicional, tá? Para que haja congelamento, tá? Ideal seria o trabalho chamado de, por um processo chamado de criopreservação, ok? Com nitrogênio líquido e todos os outros aparatos para que você consiga manter o embrião vivo, tá certo? Então, esses são algumas dicas que a gente comenta aqui sobre as sementes, né? Principalmente sementes de qualidade para vocês obterem produção, obterem mudas de alta qualidade, ok? Eu vou continuar esse vídeo, né, em outros vídeos, porque eu preciso, né, falar sobre substrato, o local, né? O local onde você vai manter as suas plantas, tá? Rega, irrigação, adubação, pós-germinação e assim por diante. São vários itens, né, que eu não consigo falar aqui em um vídeo, tá certo? Então, a gente vai passar essas outras informações, tá, inclusive com imagens, né, para vocês terem noção como que pode ser feito isso, ok? Eu tenho falado muito sobre isso em outros vídeos, né, vou deixar aqui no izinho também. Nesse vídeo eu deixo aqui a ideia principal, tá, das sementes, ok? Se vocês tiveram alguma dúvida, sugestões, me passe, tá, me enviem essas dúvidas, essas sugestões, que isso ajuda muito o nosso canal. Eu respondo todas as perguntas na medida do possível, é porque eu já estou com mais de 300, 400 perguntas para responder, então, pode ser que eu responda com um pouco de atraso, tá certo? Mas a gente acaba respondendo sim, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, tá, no like, compartilhe esse vídeo e principalmente, tá, inscreva-se nesse canal, tá, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado, tá, principalmente pela paciência, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais dois colegas. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página aqui, se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá, e agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo aqui para uma entidade filantrópica, e hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade, né, o Lar Toca do Assis. É uma entidade que acolhe, né, as pessoas vulneráveis na rua, ok? Dão alimentação, todo o conforto necessário para essas pessoas. A doação pode ser de qualquer coisa, não precisa ser de dinheiro. Pode ser alimento não perecível, até alimento perecível. É só entrar em contato com eles, né? Você pode doar roupas usadas, material de higiene, ok? E muitas outras coisas, ok? Ajude você também. E ajude o nosso canal, né? Clique no joinha, clique no like, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, né? E clique também no sininho. Com isso, você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? E se inscreva, ok? Isso ajuda muito o nosso trabalho, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!